Olá, alunos da TV Escola Jaboatão. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é medida de capacidade. Vamos começar? Observem essa situação. Nós temos aqui a médica falando para o menino. Você deve tomar 10 ml de remédio por dia. E a moça fala, eu fiz 2 litros de suco para tomarmos na hora do lanche. E o rapaz fala, eu comprei 20 litros de água. Observem que nessas situações aqui, eles utilizaram medida de capacidade. O litro é a unidade fundamental de medida de capacidade, ou seja, do volume interno dos recipientes. Nós compramos água por litro, nós compramos leite por litro, compramos gasolina por litro, compramos óleo por litro, tomamos remédio por mililitro e tomamos vacina por mililitro. Para medir capacidades maiores que o litro, usamos seus múltiplos. Olha só, quilolitro, símbolo KL, valor mililitros. Para medir capacidades menores que o litro, nós usamos seus submúltiplos. Olha só, decilitro, símbolo DL, valor, um décimo em forma de fração decimal ou 0,1 litro. Centilitro, símbolo CL, valor, um centésimo em forma de fração decimal ou 0,01 litro. E nós temos o mililitro, o símbolo ML, valor, um milésimo em forma de fração decimal ou 0,001 litro. Bom, vamos fazer algumas transformações das unidades de medida de capacidade. De litro para seus múltiplos e para seus submúltiplos. Vamos começar pelos submúltiplos. Para transformar o litro em decilitro, basta dividirmos 1 litro por 10, que é igual a 0,01 decilitro. Para transformarmos 1 litro em centilitro, basta dividirmos 1 litro por mil, que é igual a 0,01 centilitro. E para transformar 1 litro em mililitro, basta dividirmos 1 litro por mil, que é igual a 0,001 mililitro. Agora vamos fazer a transformação do litro em seus múltiplos. Para transformar litro em decilitro, basta multiplicar 1 litro por 10, que é igual a 10 decilitros. Para transformar litro em hectolitro, basta multiplicar 1 litro por 100, que é igual a 100 hectolitros. E para transformar litro em quilolitro, basta multiplicarmos 1 litro por mil, que é igual a 1.000 quilolitros. Cada unidade equivale a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Dá uma olhadinha. Em 1 quilolitro, nós temos 10 hectolitros. Em 1 hectolitro, nós temos 10 decalitros. Em 1 decalitro, nós temos 10 litros. Em 1 litro, nós temos 10 decilitros. Em 1 decilitro, nós temos 10 centilitros. E 1 centilitro, nós temos 10 mililitros. Bom, observe o quadro abaixo e veja como foram feitas as convenções Um quilolitro é igual a mil litros Olha só como fica no quadro Um hectolitro é igual a cem litros Um decalitro é igual a dez litros Um litro é igual a dez decilitros E um litro é igual a cem centilitros E um litro é igual a mil mililitros Bom, tenho certeza que você prestou bastante atenção na aula Agora pegue o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio Observe a cena a seguir e responda a pergunta de Disseu Com uma jarra de 1,5 litros cheia Eu consigo encher quantos copos de 250 ml Bom, espero que vocês tenham gostado da aula Um forte abraço virtual e até a próxima